O que é o professor de esgrima? Contratou em várias montagens da Broadway e teve boas críticas e dois prêmios de interpretação. Gene Weider foi descoberto para o cinema pelo diretor Arthur Penn, que o contratou em 1967 para o papel de dona de funerária, que é raptado no filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. Gene Weider conheceu o diretor Mel Brooks e se tornaram grandes amigos. Foi na filmagem do filme Primavera para Hitler, em 1968. Esse filme obteve um grande sucesso de crítica, dando início a uma célebre parceria ao longo dos anos 70. O filme foi a Oscar de melhor roteiro. Em 1971, ele estreou o clássico infantil A Fantástica Fábica de Chocolate, onde fez um dos personagens pelos quais é mais conhecido, William Wonka. Com esse filme, ele foi indicado ao Globo de Ouro como o melhor ator de comédia musical. Esse filme foi um clássico de sessão da tarde e marcou a infância de várias pessoas, assim como a minha, e teve uma refilmagem no autobono, na minha opinião, em 2005. Até o Gene Weider não gostou muito desse remake. Ele disse que esse remake de Fantástica Fábica de Chocolate, o Johnny Depp é um bom ator, mas ele não se importou muito com o Jim Burton e não gostou muito do filme que o diretor fez. Gene Weider participou de diversos filmes como é o Brooks. Antes de trabalhar com o Brooks, ele se definia como um ator dramático. Mas com o Brooks, ele fez várias comédias, como o Banzé no Oeste, de 1972, e o Jovem Frankenstein, de 1974. Molly trabalhou com vários outros cineastas importantes no humor, como o Woody Allen, em Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e tinha medo de perguntar, de 1972. Seu outro parceiro de vários filmes foi o ator Richard Pryor. A dupla era perfeita, muito engraçada, um completava o outro. E juntos eles fizeram os filmes O Expresso de Chicago, de 1976, Loucos da Nó, de 1980, Cegos, Surdos e Loucos, de 1989, e Um Sem Juízo e Outro Sem Razão, de 1991. Além de ator, Weider também era produtor e diretor. Ele dirigiu vários filmes, assim como a comédia romântica A Dama de Vermelho, de 1984. No filme, Gene Weider é um homem de meia idade, casado e com filhos, que se deixa encantar com uma misteriosa mulher de vermelho, a atriz Kelly Lebrook, a mesma de Mulher Nota Mil. O filme ganhou um Oscar e um Globo de Ouro, de Melhor Canção Original, de Steve Wonder. Ele é considerado um dos melhores comediantes de todos os tempos. Weider foi casado quatro vezes, e sua terceira esposa foi a comediante Stilda Weider. Eles foram casados por cinco anos, até ela falecer com câncer de ovário em 1989, aos 42 anos. Gene era tão apaixonado por Gilda, que quando ela morreu de câncer, ele se isolou e decidiu parar de atuar no cinema. E Gilda desenvolveu uma relação de ódio com Gene, na sua fase terminal. Ela beijava qualquer pessoa que visitava o hospital, e tratava com carinho qualquer outra pessoa, mas não admitia ser tocada por Gene, e sempre agredia quando ficava sozinha com ele. Gene lançou uma autobiografia em 2005, que retrata sua infância até a morte da sua esposa. Em 1991, casou-se com Karen Boyer. Em 1993, Weider abriu um centro de apoio para pacientes com câncer e seus familiares, chamado Gilda's Club, em homenagem à sua esposa, Gilda Ridener. Gene Weider morreu aos 83 anos, no domingo, dia 28 de agosto de 2016, devido a complicações e mal de Alzheimer. Gene Weider foi diagnosticado com Alzheimer há três anos, mas escolheu não revelar sua condição ao público. Ele simplesmente não conseguia aguentar a ideia de ter um sorriso a menos no mundo. Mel Brooks, em sua conta no Twitter, disse que Gene Weider era um dos grandes talentos de nossos tempos. Ele disse que Gene Weider abençoou cada filme que eles fizeram juntos com sua máscara, e abençoou todos os filmes com sua amizade. Jim Carrey, que é fã de Gene Weider, escreveu Gene Weider era uma das mais engraçadas e doce energia a tomar forma humana. Se é um paraíso, ele tem um ticket de dourado.